Os próximos itens também serão deliberados em conjunto, são os itens de número 13 e 14, que correspondem aos processos 48.500.0026.85.2016.90 e 48.500.0026.90.2016.01. Trata-se das revisões tarifárias periódicas da Cooperativa de Eletricidade de Paulo Lopes, Ser Palo, e da Cooperativa de Eletricidade de Gravatal, Ser Graal, a vigorarem a partir de 30 de setembro de 2016. Relator, diretor Revi Barros dos Santos. Trata-se da revisão tarifária periódica da Cooperativa de Eletricidade de Paulo Lopes, Ser Palo, e também da Cooperativa de Eletricidade de Gravatal, Ser Graal, a vigorarem a partir de 30 de setembro de 2017. A tabela 1 apresenta informações sobre as pré-missionárias e sobre a instrução promovida pela SGT. Então, nós temos, no caso da Ser Palo, ela se situa em Santa Catarina, no município de Paulo Lopes, tem 12 mil unidades consumidoras, uma receita aproximada de 17 milhões, o reajuste anterior foi da ordem de 19,17%. A sua principal supridora é a Celesc, e o processo é o 48.500.026.85.016.090. E a análise da SGT deu mediante a nota técnica 318.016. E no caso da Ser Graal, também em Santa Catarina, no município de Gravatal, tem 6 mil unidades consumidoras, uma receita aproximada de 9 milhões. O reajuste anterior foi da ordem de 22,02%. A sua supridora também é a Celesc, e o processo é o 026.90.016.016.0.1. E a avaliação do processo da Ser Graal foi feita pela SGT, através da nota técnica 314.016. A tabela 2 apresenta o índice da revisão tarifária para cada permissãoária, a vigorar a partir de 30 de setembro de 2016, com o respectivo efeito para o consumidor. Nota-se diferença nos efeitos para os consumidores conectados em alta tensão e os conectados em baixa tensão. Isso devido à mudança da estrutura tarifária, conforme a resolução normativa 704 de 2016, que estabeleceu a nova metodologia de cálculo para as revisões. Então, na tabela 2, nós temos a permissional de acertá-lo, com o IRT de 20,27%, componente financeiro negativo de 7,39%, componente financeiro retirado 1,70%, deu um efeito médio percebido pelo consumidor de 14,58%, sendo menos 5,96% para os consumidores em alta tensão e mais 19,36% para os consumidores em baixa tensão. No caso da Sergrau, o índice econômico do IRT foi 7,96%, com os componentes financeiros adicionados negativos de menos 6,97%, com os componentes financeiros retirados 0,87%, levou a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Sergrau de 1,86%, sendo que os consumidores em alta tensão percebem menos 6,75% e o de baixa tensão em valores positivos de 4,29%. A tabela 3 detalha a participação dos pontos percentuais dos componentes do IRT apresentado acima, a Serpalo, em cargos setoriais, menos 5,48%, CDE, efeito médio, menos 5,27%, a energia comprada, houve uma variação de 16%, a compra de energia valor, houve uma variação de 211,55%, transporte teve uma componente negativa, menos 1,27%, de tal sorte que a parcela A apresenta uma variação positiva de 9,45%, enquanto que a parcela B de 10,82%, isso leva a um IRT de 20,27%. E no caso da Sergrau, o encargo setoriais também negativo, menos 5,43%, a CDE, efeito médio, de 5,15%, negativo, a energia comprada, uma variação de 13,26%, a compra, houve uma variação de 86,38% da variação da energia, transporte, menos 1,34%, de tal sorte que a parcela A ficou com o valor positivo de 6,49%, a parcela B de 1,47%, que levou ao IRT de 7,96%. Na variação de encargos setoriais, destaca-se a CDE, por conta da diminuição do valor unitário do encargo, o qual reflete cerca de menos 38%, em comparação aos valores do processo tarifário, para ambas as pensionárias. Sobre o aumento da compra de energia no processo atual, foi reduzido o desconto aplicado na compra de energia em 25%, conforme prevê o decreto 4.541, de 2002. Já as variações dos gastos com transporte de energia devem-se às variações dos valores dos custos e da sofridora. A permissionária pode solicitar o valor da parcela B, e aí, no caso, que foi solicitado pela Sérpalo, cujo limite era de 12 milhões, e o valor solicitado foi 11 milhões. A Sérpalo, cujo limite era de 6 milhões, e o valor solicitado foi 5 milhões. Portanto, abaixo os limites estabelecidos. Os gráficos 1 e 2 apresentam a participação de seguimento no custo da composição. Então, temos o custo da composição por cada permissionária, e aí eu vou para o gráfico 2, a receita da Sérpalo com tributos, O custo da premissão corresponde a 9,5%, a atribuição 39,3%, custo da energia uma variação de 20,2%, encargos setoriais 7,5%, e ICMS mais copins, por fim, dá 19,8% mais 3,4%. Quando nós analisamos a evolução da tarifa da Sérpalo, nesse período, verificamos também que o valor se situa um pouco abaixo do GPM e IPCA para o período. A tarifa fixa em 482,26% e acima da sua sofridora celeste, que corresponde a 472,42%. No caso da Sérpalo, a variação também, ela se mantém abaixo do GPM e IPCA, porém, um pouco, não, nesse caso aí, coincide efetivamente com o valor da sua sofridora da ordem de 430,32 reais. Com relação à CDE, o valor a ser repassado pela Eletrobras, no caso da Sérpalo, seria 14.466,98 reais, em relação a ser grau 39.395,68. Diante do exposto que consta no processo 48.500, 26.85, barra 2016, dígito 90, e o 26.90, barra 2016, dígito 01, voto pela emissão de resolução homologatória conforme a minuta anexa, a fim de homologar a revisão tarifária periódica de 2016, da cooperativa de eletricidade de Paulo Lopes, Sérpalo, e da cooperativa de eletricidade de Gravatal, Sérgrau, a vigorar a partir de 30 de setembro de 2016, que conduzem aos efeitos médios a serem percebidos pelos consumidores de 14,58% e 1,86%, respectivamente, fixar as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição relativas ao suplemento da Sérpalo e da Sérgrau pela respectiva supridora, fixar os valores das cotas anuais da CDE e do ProInfa, homologar o valor mensal de recursos da CDE apresentado na tabela 5, a ser repassada pela Eletrobras, a Sérpalo e a Sérgrau de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu promologar a revisão tarifária periódica de 2016 da Cooperativa Eletricidade de Paulo Lopes, Sérpalo, e da Cooperativa Eletricidade de Gravatal, Sérgrau, a virgularem a partir de 30 de setembro de 2016, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14,58% e de 1,86%, respectivamente. Fixar as tarifas de energia e as tarifas de uso de sistema de distribuição relativas ao suplemento da Sérpalo e da Sérgrau pela respectiva supridora, fixar os valores das cotas anuais de CDE e do PAN-INFO e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pelo Eletrobras de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. solicito ao secretário que chame o próximo item da pauta.